Esse é o Camaleão 2.0! Uhul! Josie, Josie, Josie! Josie, Josie! Alto! Em nome da lei! Eu quero ser! O que houve? Nando matou 28 animais na fazenda. Ele nunca faria isso. Ele nunca teria feito isso. Você gosta dela ou algo assim? Não, ela gosta de mim. Josie, vamos. 20 mil euros? Uma multa de 20 mil euros? Estamos verificando essa área. Nada a Diesel com mais de 10 anos. Ei, você está com sangue? Eu devo ter me cortado fazendo a barba. Você fazendo a barba? Que barba, hein? Cavaleiros, o que estão fazendo por aqui? Aqui é Lenten. Oh, 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 oh. E eu não confio nela. Será que a gente devia soltar ou não? Vamos lá! O camaleão acorrentado. Foi preciso por causa da poluição. E agora? Os macacos me mordam? Os macacos me mordam?